Amanheci sozinho, na cama ou vazio Meu coração que se foi, sei que já se voltava depois Sofrimento meu, não vou afetar Se a mulher que eu passei pra viver, não me quer mais Sem direitos das linhas, nós nos amamos muito Dia e noite e a sorte, o universo é um pouco pra nós O que é só querer pra você, assim, assim Se de mim não pegar o perdão, volta pra mim Essa marcha é meu, o sentimento tá no fundo Sonho acordado, segundo que você vai ligar O que é só que me toca, que eu te faço sem resposta Mas antes de ter escrito, tanto eu vou sobrar Eu te amo e vou me dar pra todo mundo ao fim É você, eu desejo te viver Sofrimento meu, amor, sempre me faz você Sofrimento meu, amor, sempre me faz você Nós nos amamos É o segundo que você vai pegar O telefone que toca O telefone que toca O telefone que toca Pode chegar E não vai embora Que lindo, que lindo! Tá dando continuidade agora, vai! Chamou minha atenção A força do amor Aqui, ó! Que a vida voar Durar para sempre É voar Carvegar Nos mares Dá um tempo Sem se ver Mas não se separa A saudade vem Quando bem não tem conta Mesmo quando eu quis morrer De ciúme de você Você me fez falta Agora, galera, quebra a mão Vamos quebrar, vai! Sei Não é questão de aceitar Se Não sou mais uma nega A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que eu vou usar Mas volta pra casa Mas volta pra casa Mas volta pra casa Pode ser mais uma nega 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 Sei que não é questão de aceitar Sim, não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá Mas volta pra casa Sim, não há nada que eu possa fazer 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mas vai sentir de mim E nem qualquer vez Onde está meu mundo Dividir o que é seu Os beijos de amor É muito sensual Só eu e você Minha, volte a mim meu segredo No meu sonho Diga quem é você Livre Nunca mais tenha medo Mas se ama Tudo pode vencer Oh, viva